Beleza, eu vou tá gravando aqui, mano É, matando O segundo boss do laboratório Que eu acho que é o Vera Litt Vera Litt, uma coisa assim Laboratório Dragouquinho Vou tá gravando aqui no mobile, né Então eu posso cometer uns erros, eu posso até morrer Vamos lá, deixa eu... Opa Antes de passar no cocô fossilizado Aqui, mano, você... É... Eu aconselho a estar usando essa aura Aqui, ó Maníaca Ativei a aura Toma um gole de OVL Toma um gole de veneno Liga anti-magia Liga pra I99 Se tiver o A95 E vamos lá Ah, eu vou tomar... Eu não sei se... Precisa dar antifogo Aqui, mas eu vou ligar só por garantia Ele vai jogar lá o bagulhinho no chão A gente corre pra pegar Vai entregar aqui, ó A parada Muda pra ir rapidão Tenta ficar sempre entre esses dois ovos aqui, véi Tenta ficar sempre entre esses dois ovos aqui, véi Muda de oração rápido Assim que aparecer o bagulho, você muda... De volta pra magia Volta a bater nele Muda rápido aqui... Não fica perto desse redemoinho aqui, véi Esse redemoinho de fogo aí, se tu ficar nele, tu vai morrer Tomar insta kill na hora Consegui... Tive a parada ali... Muda rápido a oração E não deu pra mudar, então já era Agora vem aquele dragão laminado Você vai dar um passo pra frente, espera pelo menos uns dois ou três segundos E aí Você Tá e aí Tchau. Muda o play rápido. Tem que se ligar também aqui numa parada, velho, que é tua oração, tá ligado? Ver se você tá com oração em dias, então o capeta te mata. Ah, meu Deus do céu, mano. O que é que eu fiz ali, velho? Eu usei o bagulho totalmente na hora errada ali. Tchau. 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 O que é isso? Vamos galera, consegui matar Não ganhei nada Pelo menos nada que preste Esse trabalho todo pra nada Então é isso aí Agora eu vou gravar fazendo o último boss Tchau 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 Tchau